Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e o Cauêzão tá nos acertos da Bisócrata aqui rapaziada ó Pra quem não é inscrito no canal se inscreve, segue nós no Instagram e bora pro vídeo E aí Cauê, tá dando bom esse trem aí ou não tá? Galera gostou da bisinha hein Cauê Só deu um tapinha na embreagem, que tava meio embaçado na embreagem E tem que lembrar que tem embreagem na mão né É, embreagem na mão e calcinha no chão né Ih, rapaziada, a bisinha tá top, mano eu gostei da bisinha Nós andamos com a bis de Bauru lá, andamos com as aqui, o negócio tá bom né E lá pra andar com a bis de Bauru, não sei aquele que os caras de Bauru já mandou mensagem daquele Já mesmo? Mas se tivesse alguma, nem pra ter alguma motinha aqui em Marília aqui pra gente Então, eu conversei com o Pedro no começo da semana né, ele falou que ia vir hoje, mas nem veio também Fiz ele que vai vir hoje né Mas vamos ver É, vai saber né É, mas a motinha tá afila aí rapaziada, olha O que que tá acontecendo Cauê? Ué O que que tá acontecendo? Oi, oi Cauê Olha aí, você falou do cara, mano Oi, oi mano Rapaz do céu Por que que você deixou o portão aberto? Puta que lá, ô, eu falei pra não deixar o portão aberto, meu Cheguei, mano Puta, ó, quase que ela pega nós falando mal dele aqui, meu Rapaz, mano, mas você é louco mesmo? Você veio lá de Ribeirão Preto com essa moto andando? Ela veio rotando, filho, rotando Mano, o bagulho de giro é bonito, ô neguinho Você viu o giro do trem aqui? Rapaz Lá da Malásia? Se tiver pega de giro aqui, o giro tá bonito, dá um pega-pão Mano, neguinho do céu O que que você achou do motorzinho? Da hora, da hora mesmo Top, hein, Pedro? Eu sim Mas com o que? Vocês é do meu tipo, eu não cai Então, mano Rapaziada Ô, oi Cauê Você é da Tailândia, caralho Mano Ô, oi Cauê Os caras até esqueceram da bispa Tô louco, mano Todo mundo aqui em cima da motinha do Pedro Ah, mas é da hora, mano Filé, Pedro, a motinha? Nossa, a motinha é da hora, velho Ribeirão, quantos quilômetros deu? Deu 275 Hã? 275 275 É, quase mais do que andou na cidade, 300 quilômetros já Rapaz Ô, Cauê A sua moto pode correr mais, mas ela aguenta andar 300 quilômetros viajando? Que é do cara andou É do cara andou 300 quilômetros viajando, hein, mano Hã? Não, oi Cauê Já montou na moto O motor aguentar, beleza Mas as costas aguentar vindo até aqui Mano, como que isso é? Esse aqui é doer as costas? Não, não é demais, mano Ó o guidãozinho aqui, ó Aqui, rapaziada Ó o guidãozinho Galera, original O guidão vem mais pra cima Só que o que acontece É muito vento, mano Ó o tanque onde fica Não tem tanque, filho Rapaziada, a mota A mota é uma Super 100, cara É uma Super 100, velho Olha o tamanho do disco do trem Olha que bagulho bonito aqui Ele gosta desse bagulho de... Ô, esse bagulho de disco aqui Derruba os outros, mano Não, mas isso aqui precisa, velho Esse bagulho de disco derruba os outros, cara Ó, rapaziada, ó Se vocês quiserem ver aqui, ó Tem uma série completa lá no canal Isso É só ir lá no Pedro 919, beleza? Tem uma seriezinha Ó, link vai tá aqui embaixo, rapaziada Ó, link vai tá aqui embaixo Instagram Você vai lá, mano Instagram do Pedrão também aí, ó E vai que vai Galera, esse motor aqui Eu importei ele Beleza É bem difícil aí, mano É muita poliocracia pra trazer Mas eu trouxe aí Que isso aí era um sonho que eu tinha E aí eu ia montar na minha popzinha, mano A popzinha é 120 A gente preparou aqui Que nós preparou ela, é E aí só o que acontece Não dá, velho Porque a furação aqui é diferente, ó Esse aqui A furação Ele pega E tem... E ele é fixado aqui, ó Só por dois parafusos, mano E a popzinha aí é três, mano Nossa, o perigo de quebrar o quadro aqui Tá grande, hein, Pedro? Isso aqui não pode empinar, não, filho Isso aqui se empinar Ah, mas aquele é doido pra gravar um vídeo empinando com ela Não vai dar, então? Apesar que é fácil empinar, né, mano? Se dá a mão Ela já sobe Mas aí... Ih, mano, foi o maior desafio, velho Porque primeiro, comprar um negócio é difícil, velho É difícil e é caro É difícil e é caro Cara, que motor... Sabe o que eu mais gostei desse motor aqui? O quê? Desce coletor grossão aqui, ó Pelo... É grosso... Não é na maldade não, rapaziada É grosso por ser de... É por ser top, mano Vem falar aqui que bagulho é grosso Não é na maldade não, seu safado Ó, eu gostei do cabeçote, mano Olha que louco o cabeçote aqui, ó A tampa de válvula, olha que top A tampa de válvula sai tipo de lado aqui O bagulho é tipo um triângulo, mano É top, mano Cabuladorzão, queiminho, ó Olha aí, ó Ficou top, coroinha 30 Eu tô achando que você tá puxando muito o saco do cara Ah, mas eu nunca vi um negócio desse, mano Você que gosta da Indonésia, da Malásia, da Tailândia Eu gosto, mas eu tô com medo, caralho Você tá com medo? Ô, mas a motinha é filé, mano Rapaziada, eu andei na bis do Cauê Eu falei com ela andando a bis, agora vai ter que andar nessa moto aqui E ver como que é a filha, mano Não, mas pra andar no vídeo 10 mil likes 10 mil likes Bota pra andar Eu tenho o melhor Se esse vídeo bater 10 mil likes Eu ponho pra fazer um Põe o quê? Põe as duas pra fazer um teste Pra fazer um teste Pra ver qual moto tá com o melhor 1.000 inscritos que você vende. 72.000. Vamos inteirar uns 200, entendeu? Então tá. Dois desafios. Esse vídeo bater 10.000 likes. Nós nunca na moto. E o canal do Pedro bater 80.000 inscritos. Aí a gente não pega. Bateu 80.000 inscritos. Vai ser um teste. Vai ser um teste. Não tira pega, não tira rápido. A gente testa as motos. Vai ser um teste. Vai ser um teste. Num lugar apropriado. Exatamente. Tem um lugar ali. A gente vai passar um contato lá. Porque eu sei que esse vídeo hoje mesmo aqui. Depois que eu postar. Vai ser 80.000 inscritos no seu canal. E vai bater o 10 mil lá. Pedro 919. Pedro 919. Rapaziada. Vai estar aqui embaixo aqui. O link do canal do Pedro. Então vai lá e bota pra arrombar. É? Bota pra arrombar. Quem fala assim? Não. É. 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 O pessoal. É. É. Ó. Minha Nossa Senhora. Ó. Vai ter um racha agora. KS vs GRS ai moleque. Isso vai ter que ir lá na rodovia Peraí, 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 um de cada vez Vai, aqui primeiro Pega, o bagulho tá louco, rapaziada Tá começando o racho aqui O racho é de escapamento agora O teste, o teste Não, é racho e escapamento no meio Vai, vai, vai Vai, agora, 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 não passarinho Vamos ligar a limpada na garganta Como que é quando limpa a garganta? Sorta na minha mão isso aí Como que é quando limpa a garganta? Aaaaaah Rafa Você toque, ó, lembrando, galera, tá tudo original nesse motor, hein, velho Nada, nada, nada Ó, o motor original lá da Indonésia Nós falamos cilindrada pra galera? Falou não Motorzinho aqui, ó Não, não, não Deixa o pessoal acertar, fio, joga pro outro vídeo Não pode falar? Não pode falar, não Então, beleza Próximo vídeo, assim que bater 80 mil Você quer saber se ele não vai no canal? Quer saber se ele não vai no canal? Quer saber se ele não vai no lado? Põe no lado Esse é ele Mano, o motorzinho gira Cara Barney gostoso, né, velho Eu também Eu também Eu também, mano Eu arrepiei, mano Olha o que você fala Vai aqui Vai aqui Mano Eu também, mano Ô, galera, olha Eles estão brincando Aaaaaah Aaaaaah De repente a garganta limpou Aaaaaah Eu até desliguei na moto Eu até desliguei na moto Eu até desliguei na moto Não, não Não, não Todo mundo que ouve, mano, fala que parece moto de filha, velho Cê é louco Ela é louco demais Tá ligado? Mas eu quero Eu quero ver E vocês também querem ver E outra coisa Vai ser o dono versus o dono, filho Eu neguinho como nós é um galadão Mas vai ser o juiz É Vai ser o juiz Lembrando que isso vai ser feito dentro do lugar privado Certo? Sem pôr a vida de ninguém em risco E mano Deixa o likezinha aí Vai lá no canal do Pedro Comenta lá E comenta também Pra quem vocês que estão torcendo? A Super 100 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 Mas e se essa moto te engolir pelo carburador e triturar pelo escapamento? Ó Ele falou que vai te engolir pelo carburador, triturar nas válvulas e cuspir pelo escapamento Aí eu vou ficar mais cegado Eu sou fã dos caras Mas tipo assim, você tá pegando pra um motor feito na onde? Na Tailândia, mano Aí é outro nível É outro nível Esses motorzinhos aqui, rapazes Rapaziada É aqueles motorzinhos de arrancada lá da Tailândia Os caras saem igual o louco Vocês viram o giro do bagulho, né? O negócio é bruto, velho Rapaziada Eu tô meio ecoado Então é isso aí, rapaziada Então, vamos ficando por aqui Esse foi o vídeo aí, mano Vai ser uma briga top, rapaziada Mas tudo depende de vocês, dos nossos inscritos e dos inscritos do Pedro Exatamente E os que vão virar inscritos do Pedro Então, rapaziada, vai lá Se inscreve no canal do Pedro Tem bastante conteúdo dessa motinha aqui, ó Mas se a galera for lá, já vai saber a seringada da moto Vai saber, mano Se vocês forem no canal do Pedro, vocês vão saber a seringada da moto Então, rapaziada Até o próximo vídeo aí Comenta aí, comenta aí E a gente vai fazer o teste É nóis Beleza, rapaziada? É nóis Até o próximo vídeo, tchau Obrigado